Sábado, 23 de Julho, não vais perder o Mudas Live 2011. Três zonas, uma grande festa. Zona Indy, Anusca e Pedro Afonseca. Zona eletrónica, de Dirty Shufflers e Disco Corporation. Zona comercial, de Cotton Candy, com Light Guitar, de Sérgio Muniz dos Opian. E Mix, com AMC, Cátia Moreira. Mudas Live 2011. Sábado, 23 de Julho, na Casa das Mudas. E Mix, com AMC.